Cerca de dois anos atrás, mais ou menos, eu gravei um vídeo aqui no canal. É um dos vídeos mais visualizados, se não me engano é o segundo mais visualizado, onde eu falo de uma afirmação que mudou minha vida, que transformou minha vida. E eu lembrei disso, porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, Fabrício, eu preciso melhorar várias coisas, várias áreas da minha vida. Tem alguma afirmação, alguma coisa assim que serve para tudo, que seria geral? E eu lembrei disso. E eu falei, olha, eu usei uma que para mim foi excelente, exatamente num momento como esse. O casamento não estava bom, a situação financeira não estava boa e tal. E eu usei uma afirmação, que é, por que minha vida é tão perfeita? Por que minha vida é tão perfeita? E assim, algumas pessoas têm um pouco de receio, quando falam assim, Ah, vida é perfeita, pode parecer uma coisa muito, né, irreal, mas não é que, sabe, que nunca vai acontecer, nada de ruim e tal, não é isso. Mas, simplesmente, quando você afirma isso, você pensa a realidade. Qual que é a realidade? A maioria de nós, a maioria não, eu diria que todo mundo, sabe, eu diria que todo mundo, ou praticamente todo mundo, tem muito mais coisas boas do que ruins na vida. Eu acredito fortemente nisso. Só que, infelizmente, né, a gente pode ter dez coisas boas, mas uma coisa ruim, às vezes, faz a gente entrar em desespero e tal. E essa, quando você repete isso, porque minha vida é tão perfeita, isso traz essa consciência, isso coloca as coisas no lugar, vamos falar assim, sabe. Então, aquilo coloca o que é ruim na dimensão que tem e coloca o que é bom na dimensão que tem. E, para mim, foi maravilhosa, maravilhosa mesmo, essa frase. Por isso, eu resolvi presentear você, né, além de fazer um vídeo, né, falando novamente sobre isso, fazer uma reprogramação relacionada a isso, tá. No caso aí da reprogramação, vai estar falando por que sua vida é tão perfeita, tá. E eu já falei isso outras vezes, né, porque quando eu falo sua vida, é porque eu estou falando para você. No caso, por exemplo, de quem participa do Método Subliminar, né, e aprende a fazer as próprias reprogramações e fala a minha vida, eu sou, né. Quando você fala para você mesmo, você fala eu. Quando eu falando para você, vai falar você, tá. É só essa diferença. Então, é um... Basicamente, assim, vai ter essa frase, tá. Por que sua vida é tão perfeita? Por que sua vida é tão perfeita? Talvez coloque alguma outra, assim, vamos pensar aqui. Por que a cada dia você percebe que a sua vida é mais maravilhosa? Alguma coisa do tipo. Mas vai ter, no máximo, duas frases, tá. Essa reprogramação. E, mais do que isso, né. Eu quero te presentear mesmo de você receber gratuitamente essa afirmação, né. Essa reprogramação. Aqui, né, se você quiser ouvir aqui pelo YouTube, não tem problema nenhum. Mas se você quiser receber, né, no seu celular, como que você vai receber, né. Você vai precisar participar de um grupo de WhatsApp, tá. Agora eu vou concentrar, né, quem quiser receber esses materiais, eu vou concentrar isso em um grupo de WhatsApp. Então, lá no grupo, lá na descrição do grupo, né, assim que você entra, você vai ver lá a descrição e vai ter um link para você clicar. Ela vai ter vários materiais. Os materiais gratuitos que eu tenho vão estar lá disponíveis para você clicar e baixar, inclusive, essa reprogramação aqui, tá. Então, eu vou deixar aqui abaixo o link para você entrar no grupo de WhatsApp para você receber, se fizer sentido para você, gratuitamente, essa reprogramação. Beleza? Então, fica aí com ela. Espero que você goste. Beleza? Então, fica aí com ela. Beleza? Então, fica aí com ela. Por que sua vida é tão perfeita? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que sua vida? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que sua vida é tão perfeita? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que agora você valoriza? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que você valoriza? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que agora você valoriza? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que agora você valoriza? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que agora você valoriza? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que agora você valoriza? Todas as bênçãos que tem sua vida. Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que sua vida é tão perfeita? 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 Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que tem sua vida? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? 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 Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as perfeita? Por que agora você valoriza todas as bênçãos? Por que agora você valoriza todas as bênçãos que sua vida é tão perfeita? Por que agora você valoriza todas as 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 perfeita? Tchau, tchau. 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 Tchau.